Música 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 Pessoal, Nacão Bona Costa e estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Legends Orquias e meus amigos Hora da decisão Tenho que escolher se quer a ajuda do Clã Perla ou se quer a ajuda do Clã Diamante Eu não sei se isto vai estar envolvido depois futuramente com a escolha de palco ou de alga Mas, maldinha Eu aqui tenho que ser sincero Pai, eu não sei quem escolha Hummm Se escolha a Irida, se escolha o Adamant A CNA é Primeiro, mas já vou deixar onde aí a inscriçãozita Ok Ok, estamos a chegar ao fim de Pokémon Legends Arc E, eu vou escolher a pessoa que eu escolho por Character Development Vou escolher a Irida Certo? Claro que me vais escolher Sou aquela que conseguiu aquilo que precisaste quando primeiramente tentaste acalmar o Clayvor Tu e eu fizemos aquelas secolas juntas Era isso mesmo que eu estava à espera Fizeste a escolha certa Não vais arrepender-te Então O outro líder vai O outro? Pense outra vez Roman Costa confia em mim o suficiente para me deixar fazer o trabalho sozinho Vou ter o olho no comandante para que possa dizer algo Se acontecer alguma coisa Claro, claro E o escolhido, sobretudo vai vir connosco até aos lagos Podemos dar-te os detalhes quando vamos Bem, a primeira A primeira missão será decidir qual dos 3 grandes lagos vamos visitar primeiro Mas sim Devemos começar a ir É melhor irmos pela estrada juntos Porque se o comandante vier Ah não É melhor não irmos juntos Se o comandante vier iria piorar as coisas Certo Irida Tu e Roman Costa Bem Vocês os dois façam o que tem que fazer O Trial do Lake Verity O Trial do Lake Valor E o Trial do Lake Aquaty Vamos até onde? Vamos até ao... Temos aqui este lago Temos aqui este lago e temos aqui este lago A ideia será vir até A Jawsidian Fieldlands Ah e agora é um destes que está? Não Não preciso Pronto Bom Vamos ter que ir até ao lago então Ok Ok Isso vamos lá Snisla Trepa isso Perdia Bom o lago está aqui O lago está aqui Oi tem ali uma chama Espera, espera Pô Como é que isto apareceu? Mano é bem pequeninha Pronto Pronto Vamos lá então Ok, chegamos Nós Nós estamos nós Bom, dizem que este lago Era um vulcão Então depois Entrou em erupção Deixou uma grande cratera Uma grande cratera Hum... Com água né? E aí o Lake Verity Nasceu É protegido por um pocamão chamado Musprite Era quando o Musprite voou Que as pessoas primeiramente Aprenderam as emoções E... O prazer da vida Bom Isso é o que os contos Dizem pelo menos né? O arcofone está a tocar Que há? Mano? Que porra é essa? Aquela caverna apareceu do nada Quem é esse arcofone Que o professor Estava a falar? Bom As... Surpresas Esperam lá dentro Acho eu Hum... Senhora Kogita Hum... Disse que tinhas que te provar não é? Para os três pokémon Guardam esses likes O desafio Nunca foi Não é? Vamos lá então O arcofone Parece que tem um... Oh meu Deus É um Gudra É um Alpha Gudra Estos pokémon Acalmaram os novos de Ichiwi Podemos lutar com qualquer... Pokémon Um... O seu Gudra deixiu é? Mano Pore uma batalha Nós temos uma batalha Música Strong style I drop-o É que é super efetivo então Nada Ah, hora de subir É gelo ele Deve ser O rocha Strong style Agora ataca-me Mano Crítico Eu venho Draw light Firefang strong style Não deve ser gelo Deve ser dragão e gelo ainda Queimou A drop-o Falhou Queima Firefang strong style Deve ser suficiente Para derrotar então o Kudra Prisíssimo Ok É curioso mas Quando eu vejo Os três pokémon a lutar Parece que não há obstáculo Que não possa ser ultrapassado Pelas pokémon de pessoas Trabalharem juntos Sobre o pokémon do lago Uma presença misteriosa É sentida E é bem Se as emoções Partilhares comigo Posso imaginar Como te deves sentir Em falar diretamente Com o pokémon assim Quando o que é isto Nesta terra O que estava no teu coração Pânico Como é que te sentiste Em juntar-te com o pokémon Para trabalhar juntos O que é que sentiste Quando O que é que sentiste Quando Foste expulso Da Galaxy Team Ok Leva este pedaço De espírito Para juntares o mundo Uma vez mais Ok Pronto Pronto Olha bem Eu sei que aquele pokémon Falou contigo Ainda assim As palavras não Chegaram aos meus ouvidos É misterioso Mas Suponho que lidar Com alguém Que tem aqui do céu É natural Só encontro mistérios Para o like Valor e para o like É que ativamos nós É isso Leave Bom Parece que funcionou Devo dizer Sabemos muito sobre isso Ou sabes muito sobre isso Ou sabes muito sobre isso Ou sabes muito sobre isso Suponho que Como Viajante Do mercado Sabe todo tipo de coisas Quando viaja É isso mesmo Pode dizer que é por causa De ser uma mercadora Que eu Naturalmente Sou curioso Quero saber Exatamente aquilo Que aconteceu no passado Que nos levou A este presente particular Ou mais 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 aprofundadamente Quero saber De onde eu vim E para onde eu vou Quero saber o meu caminho Falando Mesmo para mim Nosso clã Está mesmo no local Onde Uma vez esteve o Grande Sino Mas eu Nunca vi o Grande Sino Por mim mesmo Bom As coisas que importam Tenho que esperar Não é? Isso é de certo Mas temos uma missão importante É para voltar? Sim Perfeito Vamos ver o que é que ela Diz sobre o nosso progresso Maltinha Maltinha Olha bem Ah Pena de maus Então as lendas Eram verdade Então a corrente vermelha Deve ser verdade também Desculpe Conjita Senhora O que é que esses Pac-Man representam A mente Tem a ver Com a corrente vermelha Porque é que Isso Pode ligar O mundo Não é? Bom A tua dúvida Sugere Um bom intelecto Não é? Eu Não é por Por acaso que és a tua A líder do teu clã Sem a mente Será que o rift Irá abrir E este mundo irá acabar Quem sabe Talvez alguém Diga que o mundo O tempo O espaço E toda a criação Existe Apenas por causa Das nossas mentes A perceberem Disso Talvez o propósito Da corrente vermelha É deixar-nos ver A criação Assim como ela é Eu O que? Então é a mente Que cria o mundo E não é ao contrário Ou será que Isso é mitos Criança Ensiná-los Ou ensina-nos Sobre o mundo Em maneiras Incompreensíveis Faz-nos pensar Por nós mesmos E na natureza Do grande seno E da natureza Do mundo Em que vivemos Está completamente certa Mitos e lendas São coisas fascinantes Para se estudarem Em qualquer caso Tudo o que temos de fazer É completar Mais dois trials Então Vemos essa red chain Pessoas Muito confiantes Ok Pronto Só fazes isso Para teres a chance De ver mães Ruinas Eu queria agora Curar os pokémon Ou eles já estão curados Acho que eles já estão curados Eu comecei com o Quillfish Não foi? Já Pronto Vamos a mais um Onde vamos nós? Vamos então Até ao Lake Equity Na Gelabaster Iceland Trepa aí Snizzler Confio em ti Olha bem Isto é Eu vou é dar Onde for Primeiro com o Alpha Estou aqui no lago Estou aqui no lago Pronto 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 Aqui estamos nós Aqui estamos nós Lake Aqua Tea Sabes Disseram-me que Contém água do mar também Para ninguém sabe porquê No entanto Pode ser uma falha Na geografia Ou talvez esteja conectado Com um pokémon De alguma forma Lake Aqua Tea É protegido por um pokémon Chamado Uxie Quando o Uxie Voou O conhecimento Para resolver os problemas Nasceu Nas mentes das pessoas É o que as Doutros stories dizem Claro Pronto Uma ferramenta Que consegue fazer Cavernas simplesmente Aparecerem do nada E realmente útil Bom O que é que será Que espera lá dentro Imagino que tenha um pokémon Lá dentro A proteger O guardião do lago Cuidado Qual será esse pokémon Bom Já descobrimos o Gudra Então Devemos descobrir Mais duas formas de Ixiu E alguns para aqui Não é É o Zoroark Ai Meu Deus É um Zoroark Aqui é bem Eu vou para a primeira Por se ali eu Um Zoroark De Ixiu E Giant Nasty Blots Strong Style Shadow Claw Aí eu venho Agora o Crunch é super efetivo Dark Pulse Dark Pulse Dark Pulse O Zoroark Ele é fantasma Não é Bom Dark Pulse Troncoção Boa Tá feito 49 Coel Fez Se ele pôs a um pokémon Dito que está cheio de malícia Disseram-nos histórias Sobre ele Quando Éramos crianças Antes uma presença misteriosa Mais uma Não é Isto é ele O que sim Anda Vou testar a tua sabedoria Combi Zubat Unknown Magnaton Dusclops Quantos têm olhos? Diz-me um por um Ainda assim todos de uma vez Porra Tenho que pesquisar quantos olhos Tinha porra de um combi Men Quantos olhos tem o Dusclops Um Exato E o combi Espera aí Tenho que pesquisar Bora O Zubat não tem Combi Combi tem quantos? Tem 6 Pois é 6 0 1 6 0 1 3 1 6 0 1 3 1 6 0 1 3 1 6 0 1 1 3 1 É isso? É Ok Leve este pedaço de espírito Para jantares no mundo Uma vez mais Garra do oxi Garra do oxi Garra do oxi Eu estava na feca Combi que só tivesse 3 Mas ele tem 2 em cada bloquinho Bom, isso foi uma armadilha Mas uma vez mais Lá vamos nós Não só falta um Bora Está terminado Falta um lago Assumo que tudo tinha corrido bem Por que é que eles não nos dão apenas a red chain Por que é que esta correria toda? Talvez queiram testar Se quem está a procurá-la É merecedor Talvez esteja certo Quem sabe O que poderia acontecer Se acabasse nas mãos erradas Oh Pois Quem sabe Bom Por outro lado Por que é que estas mãos erradas Para que é que estas mãos erradas Creriam isso? Quem pode dizer Talvez o red chain Tenha algum uso Para além daquele De remendar o mundo Se continuarmos a visitar os lagos Vamos ficar bem espertos Da resposta Sim Bom Para que é que será Não é que servirá aquilo? Não é? Cyrus Podes responder Nos amigo Gosto destas referências Isto é fixe Isto é fixe Ia bem O clima está tenso Normal não é? Então é a guerra da Uxxi Tenho a pensar Que se alguém Completou estes trailers Do Pokémon nos lagos Realmente É assim Poderíamos querer adicionar Mais velocidade As coisas no Jubilife Village Estão tensas O que é que dizes isso? Parece que um Pokémon Foi visto Do outro lado do Rift Um daqueles Mercadores Do King Kong Island Informou-me Que o Comandante Camado Encontrou a força Juntou a força Não para pesquisar Não para pesquisar os Pokémon Mas para abduzí-los Ia Usando a força Um dos Gingogild Parece que não foi mesmo um deles Agora se um Pokémon realmente aparecer Para lá do Rift O que é que será de toda a gente? Então vamos deixar O espaço de grande O espaço de grande E parar-nos Vamos para o item final Esse é o espírito Vamos ver mais um momento histórico Ver É isso mesmo que tu fazes? Lembra-te Uma vez Procures o terceiro lago E encontrares o que é preciso Levem-nos Até as Shrouded Ruins Certíssimo Estamos quase Ui Está tenso Eles querem matar o Pokémon Aposto Acho que é isso Onde é que nós vamos? Obviamente para as Crimson Meyerlands Cá está o lago Lake Valor Cheguei Conheces o Lake Valor? É dito que foi formado Por uma erupção vulcânica Tal como o Lake Verity Ainda assim Há outras teorias Que dizem que Foi Formado a partir De uma batalha Pokémon Este lag é protegido Por Pokémon as Elf Quando as Elf Voou A vontade De fazer O que era preciso Nasceu no coração Das pessoas Ou é o que a Lena Nos quer fazer acreditar Pronto-se E Bom Oh Uma caveira não aparece Ou não havia nada Tal Como se fosse Só para alguma costa Então vamos lá Imagino que o Pokémon Forte possa estar À espera lá Proteger o Pokémon do lago Cuidado Vamos lá então Qual será o Pokémon De Shui Que vamos ter então À nossa espera É a evolução do Coelfish É a evolução do Coelfish Que eu tenho Aqueles pingos Chove na nossos Chove na nossos E é bem Como se chama? Overquill Aquatail Ataque interessante Which lives Strong são? Play Dark e Poison Pronto-se Dark e Poison Pede um E-Pow Um E-Powden What? High Horse Power Agile Aquatail Mais um Nice try Dark e Poison Eu posso estar XP a quem Auxilio? Já Ice Beam Está feito Qual será Que me vão perguntar agora O que é que podes fazê-lo Aí está O que sim Não O que sim Já está É o as Elf Mostra-me a tua Força de vontade Bate-me Se pudeste Espera Sacalas Tens que acertar No as Elf Com elas Ok Força de vontade Tenho Parece ouvir uma voz Dentro da tua cabeça Vais abandonar isto? Não Anda Aí eu só tenho É que persistir Vá Anda campeão Parece que é melhor desistir Vais continuar Ainda assim Ainda não Acabei Ainda não Ainda não Ainda não Espera Falhei Acertei Acertei Mais uma garra Tens uma garra Não é um dente Não é? Dente Espero que dê para lutar com eles e depois apanhá-los Espero mesmo Parece que acabámos os três lagos Se eu me lembro corretamente Fomos ditos para levar isso até as Shrouded Ruins Não sei o que é que nos espera lá mas estou excitada por ver mais ruínas anciãs Vamos até lá Acá estamos nós Shrouded Ruins A nevo é tão boa a esconder coisas Ok Se de alguma maneira temos que juntar o mundo dos humanos O mundo dos Pokémon e o mundo das lendas Precisamos de uma coisa como esta Com isso dito O que é que temos que fazer agora? Parece que cheguei a tempo Chegaste aqui quando nós juntámos as três coisas Será que tu viste de alguma maneira o progresso Apesar da distância a dividir-nos? Tive a assistência de um Pokémon incrível Eu gostaria que Vissem Será que queres dizer um Pokémon que Sabes a todos a região de Shui? Ah mas não interessa isso agora Que tal a Corrente Vermelha? Como é que nós os construímos? Eu também não sei Falámos de um Instrumento Divino Algo dito que é capaz de juntar este mesmo mundo Podes imaginar que Achas Que pode ser construída com Mãos Mortais? Então o que é que temos que fazer? Procurar por isso inteira Por uma resposta? Não, de certeza que Olha aí está Olha aí está E olha aí está Vamos para a camão dos lagos Epa, epa É Corrente Vermelha Meu Deus Recebeste a Corrente Vermelha E é bem E os mãozões Não vão querer Aquelas irmãs Nunca mais ouvi falar delas Então era verdade O pacto que as nossas pessoas passaram Todas as gerações Foi mantido Pelo menos eu posso Por isso de lado Bom, sucedeste mais uma vez Ainda assim as coisas Não parecem ir tão bem Para o resto do mundo O que é que ouviste agora? Tive algumas notícias Dos meus mercantes Da King Kong Parece que o comandante Está à espera Que a nossa investigação Acabe Ele planeia Trepar o Mount Corrente Por ele mesmo Está aquilo Perder o sentido O planeia Ir para estar Um perto do Rift Para estudá-lo Bem, não sabemos Se o nosso Roman Costa Ele ainda não sabe Que nós conseguimos A Red Chain Ou sabe Isto é verdade Não há maneira de ele saber Temos que lhe dizer Sobre a corrente E sobre tudo Que o Roman Costa conseguiu Antes que ele se vá embora Jubilei Village Tu és maluco de entrar ali? Tu não és maluco Por uma costa Tem vindo de volta Tem sido um caos aqui Nós das tropas de pesquisa Nem falámos uns com os outros Ultimamente Mas Contigo de volta Talvez a Capitã Ceylene O apetite da Capitã Ceylene Vai voltar Espera aí um minuto Ok Tenho que ir dizer à Capitã Que voltaste Não vai dar caca Oh meu Deus Professor Tenho estado preocupado contigo Claro que eu tenho estado preocupado Como é que eu Como é que eu Demostraste aí uma preocupação? Bom Isso é muito Fora de proporção Eu acho Não acho que é apropriado Para um adulto Fazer as coisas Para Fazer essas coisas Para esconder a seu Não é? Pronto Ok Onde é que está a Capitã? Por que é que ela não vê contigo? Ela está Enterrada em um monte de trabalho Nós temos que nos juntar a ela E parece que está Ainda mais Nas mãos dela Agora sabendo que o Comandante Foi embora O que? Ele não está cá? Olha Bom Ele foi para o Monte Coronet Com as tropas de segurança Ele quer Resolver aquilo do Rift Por ele mesmo Incluindo Não é? Enfrentar o Pokémon Que foi visto do outro lado É por isso que Eu estava a ir pelos Fazer o trabalho dos Guardas normais Não é? Vou ficar super preparado Bem Não vamos a nenhum lado Por aqui Vamos lá para dentro E deixar Saber a Capitã E é bem Ele já está a fazer as neiras Esse gajo, mano Esse gajo já está a fazer as neiras Então Conseguiste não morrer Como eu ordenei Muito bem Não tenho ideia De que estás a implicar Eu sei que O Abra Tudo que eu sei que o Abra Ele saiu daqui Por ele mesmo, não é? Bom Antes de ir para a frente Devo dizer Eu assumo que estejas aqui outra vez Porque aprendeste Alguma coisa de útil Pronto Continua? Pronto Expliquei sobre a corrente vermelha A ferramenta lendária Que juntou este mundo O comandante Camado Já não está aqui Na Vila de Jugelife As tropas de segurança Estavam a A tratar Estavam a A procurar pela área Perto do rift De espaço de tempo E eles reportaram Ter visto algo Do outro lado do rift Alguma coisa Que parecia um Pokémon O comandante Tomou a decisão De levar as tropas Segurança para a montanha Para se preparar Para se defenderem De uma possível ameaça Eles iam para o pico Do templo No entanto O comandante Por muito forte Que o comandante seja Ele devia ter Pedido ao Runcosta Para ajudar Como capitado Das tropas de pesquisa Eu ordeno-te que Percedas O seguinte Runcosta Leve-se a Red Chain Para o Mount Cornet Vai até o pico Põe um fim A tudo isto Estás Rim Foste Rim Restaurado Não é? Para O teu Rank Muito bem É certo Eu posso fazer isso Com o comandante Fora? Não Bom Se ele não quisesse Que eu decidisse As coisas No seu lugar Então ele não devia Me deixar aqui A mandar Bom Eu também vou Então Estamos nisto Tudo juntos Somos membros Da tropa de pesquisa Naturalmente Bom maltinha Vou ficar por aqui Então Meus amigos O que eu fazer Lucario? Sou Rai E tu és Vereste o Rai Não é o man dos filmes Preciso conhecer-te Não Não deve ser O que foi Lucario? Ele viu alguma coisa em mim Parece que o Lucario Sentiu a tua aura fora De ser Quero lutar connosco Que podes vir a teus Trading Grounds Teus Trading Grounds? Não posso não Bom Eu quero é ficar por aqui Estamos a ter um pico De mão de cora No próximo episódio Maltinga Então espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar o likezinho Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho